Momento Mariano Oração a Nossa Senhora da Pura Misericórdia Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos e ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Roga por todas as famílias, Santa Mãe de Jesus Cristo, para que comecem em sua casa a verdadeira fraternidade cristã. Roga pelos filhos e pelos pais, Santa Mãe da Igreja, para que imitem os teus exemplos em Nazaré. Roga pelas mães abandonadas, pelas mães sofridas. Roga pelos filhos sem família, pelos órfãos sem amor. Roga pelos pais meeiros, explorados e doentes. Roga pelos pais desempregados, pelos sem teto, sem pão, sem instrução e sem defesa. Roga pelas crianças que não podem nascer. Roga pelos pais que não podem criar os seus filhos com decência. São tantas as ameaças contra a família. Mostra que és nossa Mãe e pede a Jesus por todos nós. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.